E aí pessoal, bem-teleza? Rodrigo Bibo do site e podcast Bibotalque.com Como é que vocês estão? Gente, quero falar pra vocês sobre um clube de assinatura, ele não é novo, ele já tá rodando aí tem alguns meses Mas só agora eu tô fazendo vídeo aqui no canal Bem, talvez você conheça o Dois Dedos de Teologia, que é o maior canal de teologia do YouTube Olha, o maior canal brasileiro e, cara, o maior canal, olha, é grande O canal do Iago é muito grande E eles tinham um canal separado para fazer review de livros E a partir disso e tal, o Iago tá lançando vários produtos e tal, cursos e por aí vai Eles lançaram o clube de assinatura do Dois Dedos de Teologia, que é o Review Eu já abri aqui pra gente ganhar tempo, tá? Gente, é o seguinte, o clube de assinatura, o clube de leitura do Review, ele é bem focado nos livros Das caixas que eu recebi e até acompanhando um pouco na internet, eles não mandam menos de dois livros Então, nas caixas que eu recebi, sempre dois livros Já teve caixa que veio três, inclusive nessa caixa de outubro aqui, já percebi que veio três livros E o que é legal também, é que o Review, ele tá lançando o selo Dois Dedos de Teologia Então, livros que você não vai achar em outras editoras Só agora, na Dois Dedos de Teologia, na editora Dois Dedos de Teologia Que se não me falha a memória, é um braço editorial da editora 371 Ok? Mas é o seguinte, então olha só, eles já lançaram Quando Ajudar Machuca Que inclusive o pessoal da Atos 29 elogiou muito a iniciativa, por quê? Porque era um livro que eles usavam em inglês Mas muitos plantadores de igreja, pra quem não sabe, a Atos 29 trabalha com plantadores de igreja Não sabem ler em inglês, então eles tinham essa dificuldade O Dois Dedos de Teologia foi lá e trouxe o livro para o português E eu já vi que nessa caixa aqui, tem livro exclusivo do selo Dois Dedos de Teologia Muito legal, gente, essa aqui é a caixa de outubro Olha só, é bem focado no livro, tá? Então você vai pagar, o valor que você paga na assinatura Ele é inferior a se você fosse comprar separadamente os livros que vêm na caixa Então ele não foca em outros recursos, em outros, em adendos, em brindes e por aí vai Não, eles focam realmente nos livros, ó Vem só um editorialzinho aqui, umas informações do Iago e tal Explicando um pouquinho a moral da caixa E meu irmão, taca livro na sua cara Aqui, ó, essa de outubro vieram três livros Vem esse aqui, olha só que legal O Breve Catecismo de Westminster Ilustrado Olha que bacana, gente, que iniciativa legal, tá? É, oi, aqui é o Tom, tudo bem? Se você é uma pessoa curiosa como eu Gosta de perguntar e de ouvir respostas claras para as dúvidas que tem Não é mesmo? Foi pensando nisso que resolvi estudar o Breve Catecismo de Westminster Nessa caminhada conheci quem é Deus e tal Ou seja, o Breve Catecismo numa linguagem acessível para as crianças E olha só, mano, como o tema era a reforma Os caras mandaram dois livros sobre batismo Se tem algo que deu treta na reforma protestante Inclusive até tirou um pouco da força da reforma Foi a questão do batismo Tem aqui, ó, Credo Batismo, Sinal da Nova Aliança em Cristo Editado por Thomas Schrein e Sean Wright Esse aqui, livro exclusivo do Dois Dedos de Teologia Exclusivo do Dois Dedos de Teologia Você não acha isso em outra editora É um selo exclusivo do canal Beleza? E olha só, e um livraço, Thomas Schrein O Sean Wright eu não conheço Mas o Thomas Schrein, um grande estudioso do Antigo Testamento Muito respeitado, beleza? Cara, genial E o outro, tá? A Descendência de Abraão Uma introdução à doutrina do batismo infantil Da editora 371 Inclusive, como eu falei, Dois Dedos de Teologia É um selo da editora 371 Cara, duas perspectivas aqui, tá? Duas perspectivas sendo ilustradas Inclusive, aquela que é mais bíblica, o livro é maior Outros vão dizer Não, é que é tão complicado encaixar na bíblia Que o livro tem que ser grosso E aí, você é credo ou batista? Só batiza adultos que confessarem Cristo como Salvador? Ou você batiza crianças? Qual doutrina bíblica você acha que é a mais correta? Coloque aí nos comentários Enfim, aqui você tem as duas doutrinas sendo expostas Achei muito legal essa caixa, mano Porque isso é muito espírito do Bibotalque, né? Não ficar focando numa linha só Mas dar espaço para as duas linhas Por falar em espaço para as duas linhas A gente fez um BTCast Ele ficou bem geralzão Tá na hora da gente fazer um focado em cada linha Muito legal Ano que vem, 2020 Pode esperar batismo infantil e credo batismo no Bibotalque Aliás, ô João, se estiver vendo esse vídeo aí Faz uma ponte com o Hélder Nozima 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 Hélder Nozima Bem, ele é brasileiro, né? Ele trabalha como... Ah, beleza Ô, ele está em Nova York, mano Enfim, mas ele deve falar português ainda, né? Então faz uma ponte aí para o cara Para o cara que a gente já faz um batismo infantil aí Tá bom, gente? Se você quiser conhecer mais sobre o Clube Review O Clube de Assinatura O link está aqui na descrição deste vídeo, beleza? É aquela coisa Tem que experimentar Experimente aí um ou dois meses Se você gosta da curadoria Se você gosta do tipo de livro que vem na caixa Tem que experimentar Não adianta Ah, Bibo, é bom Pessoal Bibo, qual clube você assinaria dos muitos que vem? Cara, eu não sou você Você tem que experimentar Entendeu? Tem que experimentar Experimenta um mês um clube Experimenta outro mês outro clube E assim vai Qual você mais se identificou? Tem que fazer assim Para você ter uma experiência melhor Tá bom? Gente, é isso Deus abençoe Até o próximo Vamos ler aqui no canal Se ele quiser e assim permitir Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus Valeu